Os cartões de crédito e de débito que funcionam por aproximação ainda estão se popularizando aqui no Brasil. No exterior, especialmente nos Estados Unidos e Europa, eles já são mais comuns. Mas pesquisadores de segurança digital revelaram que essa maneira de pagar contas tinha uma vulnerabilidade de segurança que afetava os cartões da bandeira Mastercard. Felizmente, o problema já foi solucionado. Vejam detalhes. Pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça descobriram uma forma de contornar a autenticação nos cartões de crédito e débito da Mastercard e fazer transações por aproximação mesmo sem ter a senha do cartão. O ataque, batizado de Card Brand Mix-Up, consiste na fração de segundos entre encostar um cartão de crédito em um terminal, que pode ser uma maquininha, e a transação ser confirmada. O que os pesquisadores fizeram foi implementar um ataque conhecido como Man in the Middle, ou alguma coisa como Agente no Meio do Caminho, em que a comunicação entre as duas partes é interceptada e manipulada, sem que elas tenham consciência disso, induzindo-as ao erro. Entretanto, para que o ataque tenha sucesso, o criminoso precisa ter o cartão físico da vítima. Mas, num mundo onde qualquer um pode comprar uma maquininha e receber o valor das transações diretamente em sua conta corrente, não é difícil imaginar um bandido se aliando a um ou mais estabelecimentos comerciais desonestos para aprovar transações ou um cartão roubado, por exemplo. Os pesquisadores informaram a Mastercard sobre a vulnerabilidade. Em resposta, a empresa criou novos dispositivos de segurança incorporados à sua rede, que agora é capaz de identificar um ataque do tipo e negar imediatamente uma transação fraudulenta. Infelizmente, já está virando rotina. Há algum tempo depois de vários mega vazamentos de dados aqui no Brasil, esses arquivos começam a ser oferecidos para venda em diferentes lugares da internet. A oferta da vez traz dados roubados do Facebook e expõe a vida de pelo menos 8 milhões de brasileiros. Acompanhe em detalhes. Uma base de dados contendo informações de cerca de 8 milhões de brasileiros foi posta à venda por um hacker, que cobrou o valor de 320 dólares, algo em torno de 1.730 reais por ela. Os dados incluem números de telefone, endereços residenciais e de trabalho, além de informações do perfil das vítimas no Facebook, com direito a fotos de perfil, além de outras informações que comprometem a segurança. Em comunicado à imprensa, a empresa de tecnologia Harpia Tech confirmou que as informações da base de dados são autênticas e têm origem em um vazamento global do Facebook, que aconteceu entre 2018 e 2019, e que, mundialmente, afetou cerca de 990 milhões de perfis. A oferta de venda de base de dados foi feita em um fórum online, e segundo um dos sócios da Harpia Tech, Felipe Soares, foi pedido o valor de 40 dólares para cada milhão de usuários. O valor deveria ser pago, claro, em bitcoins. O hacker, que se comunicava em inglês, tinha uma foto de Mark Zuckerberg, CEO e fundador do Facebook, em seu perfil. Um dos grandes problemas de exposições de bases de dados como essa é o possível cruzamento com informações obtidas em vazamentos anteriores, como o mega vazamento ocorrido em janeiro de 2021, que afetou cerca de 220 milhões de brasileiros. Com tantos vazamentos de dados reportados todos os dias, vale redobrar atenção em caso de abordagens que peçam dados pessoais. Estas geralmente vêm como ofertas ou promoções que quase sempre são boas demais para ser verdade. Todo cuidado é pouco.